Nesse trajeto seu, antes de chegar no Antônio Marques, você aprendeu a fazer lanche primeiro em casa? É. Foi ali que você começou a juntar as primeiras peças? Sempre fazia, sempre juntava a família, como minha tia mora em cima, outra tia mora na casa de baixo, então nós juntava a família e acabava fazendo, e eu acabava fazendo o lanche. Não era igual, nunca saia igual nas lanchonetes, mas eu sempre gostei, sempre quis fazer. Aí onde bateu na minha cabeça, falei, vou ter que trabalhar. Aí apareceu essa oportunidade e comecei. Olha que legal! Como foi que você foi pedir isso para o Antônio Marques? Ah, eu já conheci ele há muito tempo, então eu cheguei para ele pedir serviço, tinha 10 anos quando eu pedi serviço, mas ele não podia contratar, nem com 12 eu podia, mas mesmo assim, infringindo a lei, colocou eu lá e pronto. E virou o que virou, né? Olha, para quem está acompanhando a gente aí, não esquece de já se inscrever no canal, ativar as notificações, agradecer sempre a Hmodas, que me servem esses looks maravilhosos para fazer o nosso programa. Inclusive é segue ela no Instagram, arroba Hmodas.